Música Padre Gilton Barbosa, novo pároco da Igreja Matriz do Macedo Costa Ele que marca a presença na Ecospo Cultura, a administração Zé Frois Que comemora 51 anos aqui no município de Dom Macedo Costa Padre, qual a importância de um evento como esse para o município? Meu querido, um evento desse para nós é de suma importância Nós precisamos unir o útil ao agradável Então, uma feira dessa, da Secretaria de Ação Social Então, nós abrilhantamos com certeza o aniversário da cidade 51 anos que nós estamos aí vivendo do município, da emancipação política Ontem nós falávamos a respeito da emancipação de um município O quanto que esse povo já teve de alegrias Também de tristezas do passar do tempo Prefeitos, vereadores, o povo em si E essa feira vem culminar com essa festa tão bonita Que a administração pública está fazendo Então, ontem foi assim um dia mais solene, mais especial Onde se teve sessão na Câmara, arteamento das bandeiras Tanto na Câmara quanto na Prefeitura E depois a sessão solene que teve na Câmara Aqui na igreja nós tivemos a celebração da Santa Eucaristia Depois teve o culto com os pastores Então, tudo isso faz com que nós tenhamos essa certeza De que o povo precisa estar cada dia e cada vez mais presente Na vida das ações da sua terra, do seu município Não é só o aniversário de Dom Macedo Cidade Mas em si, o aniversário de todo o seu município Padre, como é que a igreja católica poderá contribuir Para a retirada gradativa dos jovens do caminho das drogas? Olha, nós temos feito bastante convites Para que os jovens venham participar da igreja Estamos indo também ao encontro desses jovens Para podermos, juntos com eles, trazermos de volta Para o caminho do bem Muitos que lá entram, é difícil retornar Mas não existe nunca um caminho sem volta Nosso Senhor, Ele sempre apresenta uma maneira De fazer com que a gente dê uma volta por cima Com que a gente dê a volta Principalmente de uma maneira Onde nós nos encontramos com as pessoas Que elas acham que naquele momento de êxtase Elas estão boas e felizes, importantes Mas depois que passa esse momento Elas sentem que realmente foi mais um problema Que colocaram em suas vidas E nós estamos fazendo de tudo Queremos promover um encontro aqui na comunidade Com toda a juventude Para trazer de volta os nossos jovens Aqui para a vida da nossa comunidade Para a vida da igreja No próximo domingo, dia 14 De domingo agora 8 Nós vamos ter aqui várias pessoas Que estão vindo de lá de Conceição do Almeida Para fazer encontro com as famílias Encontro com os homens Os nossos jovens já estiveram aqui essa semana E estão vindo para poder chamar os jovens também Para participar do encontro do movimento Escalada Que é um movimento muito importante Dentro da vida da igreja Da vida da comunidade Isso tudo faz com que a gente vá aos poucos Tirando a juventude de lá desse mundo Que ela se encontra É importante para a gente trazer os jovens De volta para a igreja Aqui eu tenho visto assim A participação muito boa já Da juventude na igreja Isso é bom, isso vale a pena Nós vamos lutar E de uma maneira especial Esse ano Em que é voltado para a juventude A campanha da fraternidade Fraternidade e juventude Então isso vale a pena para nós Realmente trazermos a juventude de volta Para a igreja E esse ano Com a vinda do Papa ao Brasil É a sua primeira viagem internacional Vai ser para o Rio de Janeiro Onde ele vem se encontrar Exclusivamente com os jovens Falando em Papa Qual a importância da eleição No sul-americano Para dirigir o destino da igreja católica Olha O Papa Francisco Ele tem trazido realmente mudanças Já que são vistas a olhos nus Para a igreja Primeiro porque ele está levando A igreja latino-americana Para a Europa Onde a Europa Ela sempre foi quem comandou a igreja Os Papas normalmente Eles eram europeus Teve Carol Wojtyla E João Paulo II Que foi polonês Mas em si Todo mundo aí Era mais da parte da Europa E teve agora Bento XVI Alemão Então nós vamos vivendo Uma igreja Hoje Uma igreja completamente diferente Renovadíssima O Papa Francisco Ele pegou a linha de João Paulo II Ele está afirmando O seu compromisso Com Bento XVI E trazendo para nós Uma renovação toda especial Ele fez um pedido Muito grande Ele disse Os padres E os cristãos Deverão sair Dos centros das cidades E ir para a periferia Porque as periferias Elas estão Sendo Abandonadas E o nosso povo Está lá No meio das drogas Pisando na lama Enquanto nós Muitas vezes Ficamos no centro da cidade E não participamos Da vida dessas pessoas Que estão na periferia da cidade É um homem Muito simples Muito humilde É um homem Que realmente Colocou o nome de Francisco Para poder chamar a atenção Da igreja De um modo especial Chamar a atenção da igreja É preciso descer E ir até onde o povo se encontra A TV Sá Jornal Gazeta do Recôncavo Agradecem O espaço Que aberta Suas considerações E sinais Quem agradece Sou eu Né Nesse primeiro momento Que nós estamos aqui Em Dom Macedo Costa Vai fazer ainda dois meses Que nós estamos aqui E a gente já encontra Essa alegria do povo Participando Partilhando Da vida Da sua terra Do seu povo Que festeja Que se alegra Com aquilo que realmente É dele Então nós só temos a dizer A Deus Muito obrigado Por essa oportunidade Que o povo de Dom Macedo Está tendo Desde ontem Né E hoje Essa criançada toda aí Essa turma toda brincando E tudo Vale a pena Parabéns Parabéns ao prefeito Parabéns à administração pública Aos vereadores Parabéns ao povo de Deus Parabéns ao povo de Deus